Então dinheiro nos traz felicidade. Isso nunca me fez feliz. Não meço a felicidade. E o que você mede? Eu meço as realizações, meço as metas, meço quem estou ajudando, coisas que eu possa de fato medir fisicamente. A realidade é que a maioria de nós não sonha grande. Você tem a mentalidade? Está olhando? Está prestando atenção? Você pode fazer isso, irmão. Você precisa abrir mão de alguma coisa? Não é que você precisa acrescentar algo, você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Sério? Sim, eu nunca fui capaz de ir de um lugar para o outro sem desistir de nada. Eles me trouxeram até aqui. Se você quiser ir de zero a milionário, quando chegar a milionário, se quiser ir para o próximo nível, se quiser chegar a 10 milhões, terá de desistir da vida de milionário. É por isso que eu disse que preciso me responsabilizar pela meta. Vou ter que continuar me vendendo em relação a essa meta. As pessoas querem criar riqueza para si, mas não se trata de dinheiro e sim de pessoas. Mas não é a quantidade de dinheiro que eu tenho. Todos nós conhecemos pessoas ricas que não têm amigos. Eles estão em um iate sozinhos. Isso não é riqueza, certo? É apenas um monte de dinheiro e coleções de materiais. Para mim, não há como criar riqueza de verdade apenas entrando em casa. Você precisa ir. Eu tenho que adicionar pessoas. Como você faz para que as pessoas saibam quem você é? Eu digo quase sim para quase tudo. Por que você diz sim a tudo? Porque isso me conecta a outra pessoa. Preciso que as pessoas conheçam quem eu sou. Vou me tornar alguém. Quero contribuir mais. Não penso em ser mais feliz. Não estou pensando em alegria. Não estou pensando em satisfação. Não estou pensando em... Eu estou pensando em ação. Eu quero ação. Eu quero trabalho. Eu quero a possibilidade. Quero legado. Estou tentando descobrir como estender 100 anos. Como o Grant Cardone. Ainda poderia ser relevante em 2123. Eu quero mais felicidade? Cara, eu quero mais tempo. É o que eu quero. E quero mais saúde. O tempo e a saúde te trariam mais felicidade? Desde que eu tenha pessoas ao meu redor com quem eu queira estar. Não gosto de estar perto de pessoas que não fazem nada. Eu não gosto de pessoas que falam em fazer algo e não fazem. Eu não gosto de estar perto de pessoas que não podem pagar as contas. Não podem participar e não podem contribuir. Porque eu sei que elas podem. A maioria das pessoas que estão assistindo agora... Tudo o que você planejou para a sua vida, você pode pagar. São as coisas para as quais você não fez um orçamento para o grande sonho. Mas todo o resto está coberto. Tudo aquilo que as pessoas prestam atenção. Nota da casa, nota do carro, conta de luz, conta de água, o básico. Tudo está coberto. E se você acrescentasse um monte de outras coisas à lista? E se todos nós fôssemos educados a dizer... Ei, vamos cobrir todas essas coisas. As pessoas seriam mais produtivas. Quais são, então, as três principais maneiras... As melhores maneiras de multiplicar dinheiro? Livre-se dele. Você precisa se livrar dele. Primeiro você precisa disso. Logo preciso coletar, preciso juntar um pouco. Depois eu tenho de pensar... Tudo bem, isso paga essa vida básica. Tudo acima disso, não gaste mais dinheiro. O restante, se forem 4 mil dólares... E eu ganhar 7, os 3 mil inteiros terão de ser investidos. Todo mês. Todo mês. Em algum momento você tem que deixar de ser um poupador e ser um investidor. Isso deveria ser ensinado na escola, cara. Deveria ter sido ensinado quando éramos crianças. Como eu faço para ganhar dinheiro? Você o faz com o tempo. Você não o faz com o emprego. Você não vai ganhar 823 mil dólares por ano em um emprego. Não há emprego que o contrato lhe pague 823 mil... Sem que você tenha de voltar para a faculdade... Gastar tempo e investir dinheiro. Simplesmente não é assim que funciona. O que você acha que a classe média está fazendo que... Deveria mudar em sua mentalidade para começar a sair dessa situação? Bem, você não toma dinheiro emprestado para ir para a faculdade. Por que você trocaria 5, 6 ou 7 anos de sua renda? Tempo é dinheiro. Portanto, eu não iria para a faculdade. Eu nunca compraria uma casa. Nunca faria dívida em uma casa. Se eu comprasse uma casa, não a endividaria. Para mim, isso é uma coisa impossível. Na subida, quando você tiver o dinheiro... Se você é rico e quer comprar casas, iates e outras coisas, faça o que quiser. Mas, ao subir na vida, você nunca gastaria sua renda. Você nunca gastaria sua renda primária para melhorar a qualidade da sua vida. Você só investiria. E é isso que eu estou tentando ensinar aos meus filhos, como a Sabrina. Eu deixo que ela pague todas as contas. Faço isso desde que ela tinha 6 anos. Você paga a conta. Não damos mesadas a eles. Não acho que nenhuma criança deva receber uma mesada. Interessante, por que não? Eles querem dinheiro. Eles se tornam funcionários da empresa. Eles trabalham para a empresa. Nós lhes damos uma série de coisas para fazer. Nós os pagamos uma vez por ano. Certo? Damos a eles um grande cheque no início do ano. Esse dinheiro vai para Cardone Capital. E eles vivem das distribuições. Fala sério. Às vezes recebem um bônus por fazer coisas extras. Mas não recebem o dinheiro. Eles nunca recebem o dinheiro. Ele é investido e recebem as distribuições. Esse dinheiro é investido e eles recebem as distribuições. Eles criarão riqueza nos próximos 10 anos. Mas será só a própria riqueza? Não é algo que eu dei para eles. E se você pudesse ensinar aos seus filhos apenas 3 lições sobre dinheiro, quais seriam? Pessoas. Número 1. Conheça pessoas. Ninguém é um estranho. O dinheiro é um jogo de pessoas. Segundo, quando você o tiver, não o perca. E número 3. Invista em coisas em que você nunca poderá perder seu capital. Agora a pessoa que está assistindo é garçonete e tem dois filhos em casa. Ela pensa, nunca vou ganhar 800. É porque você já desistiu da ideia. Você nunca disse que essa era a meta. E você continua pensando que tem de servir as mesas. Você já desistiu. Quantas pessoas estão endividadas na América? 40% das pessoas que ganham um milhão de dólares por ano ainda estão vivendo de salário em salário. 60%. 40%? 40%. Mas isso não se deve à inflação, porque elas gastam dinheiro que não deveriam ter gasto. Acham que tinham dinheiro para serem milionários. Vivem acima das possibilidades. Vivem acima de seus investimentos. Não de suas possibilidades. Como podemos mudar a relação que temos com o dinheiro para que possamos ter uma melhor experiência emocional e espiritual em relação ao dinheiro? Qualquer coisa que seja escondendo, você terá problemas. O segredo mantém doente. A primeira coisa que vejo todos os dias é o meu dinheiro. Eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Não vou ficar pensando nele. Eu vou ser alguém hoje. Eu vou me tornar quem eu deveria ser. O que eu já fiz já é impossível. De onde você veio e todas essas coisas, né? De onde eu vim, eu deveria estar morto. Eu deveria estar morto há 25 anos. Ou na cadeia. Ou arruinado para sempre. Em vez disso, eu me tornei esse cara. E eu sou grato. Eu não sei se tive alguma chance. Quando as pessoas dizem, ah, você teve sorte, eu fico... Você se esforçou, né? Eu tenho me esforçado. Eu tenho orgulho desse trabalho. Mas eu queria transformá-lo em algo mais do que dinheiro. Vou me sentir bem em muitos lugares que visitarei. Em muitas pessoas que conhecerei. Porque fiz mais contribuições do que não fiz. Eu dei mais do que recebi. Eu dei mais deixe. Obrigado.